1, 2, 3, deixa eu ajeitar minha bolsinha que tá meio torta aqui Oi! Certo? Então vamos lá? Oi gente maravilindas, e aí? Como é que vocês estão? Então, você tá se preparando para o Natal? Não, deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou ensinar hoje Hoje eu vou ensinar pra vocês um cobre, cobre comida, cobre panela térmico, tá? Aqui eu tô usando o tecido digital da loja Avimor Tecidos Aqui eu tô usando o Etaflor de 0,2 milímetros Agora, deixa eu mostrar aqui se você já perdeu Olha o que é que eu já ensinei para o Natal Gente, quem sai na frente, bebe água limpa Então corra e compra seus tecidinhos na loja Avimor Tecidos Olha isso! Já ensinei esse, ficou lindo pra você colocar o panetone, colocar biscoito, colocar não sei Qualquer coisa aí, né? Na sua ceia E aqui você coloca na porta Você pode fazer pra você, pra vender, pra dar de brinde E é muito fácil, tá vendo? Eu já ensinei Esse aqui já vou liberar agora dia 15, tá? E esse aqui, ó, eu já ensinei Então já são três peças aí para o Natal Agora deixa eu mostrar novamente os tecidinhos da loja Avimor Tecidos Pra você ficar só com água na boca Ó, olha esse Esse aqui tem dourado, tá? E todos os tecidos são digitais E antes de finalizar a sua compra, não esquece de usar o cupom maravilhinha Olha esse Olha esse Gente, eu sou apaixonada por todas Eu sou suspeita de dizer qual Você pode fazer o composê, ó Você pode fazer aqui, ó Um jogo americano Um trilho de mesa Olha esse aqui Eu vou usar esse aqui hoje, ó Olha isso Esse pode usar com esse Com esse aqui, ó Fazendo, tá vendo? Os três Esse com esse Eu gosto muito assim, ó Com verde, tá? Eu gosto bastante aqui assim, ó Um jogo americano Um trilho de mesa Gente, Natal tá chegando Como eu disse pra vocês Saiam na frente Olha esse aqui, ó Lindo e maravilhoso, né? Eu amo tudo, gente Olha esse Então, eu já tô ensinando três peças aí para o Natal Faz um kit Faz um... Não sei Ó Aqui eu vou colar com a cola de play temporária Se você não quiser colocar esse tecido Você... Com a cola Você pode só pegar assim, ó Prender ele, né? Usar uns alfinetinhos aqui E prender e passar a costura Larga Quer que eu usei costura larga? Costura Não muito apertadinha Na minha máquina eu tô usando Número 5 E o pé de etafon, ó Só que agora Eu vou costurar Eu cortei um quadrado De 45 por 45 Anota isso aqui também Que a gente vai precisar, ó 10 por 10, tá? E aqui você vai deixar essa parte assim, ó Arredondada Você vai medir aqui, ó Mais ou menos 2,5, tá? E faz, ó Deixa eu ver se é 2,5 mesmo Para dar a medida certa para vocês Não, faz com 3 Ó Coloca 3 aqui, ó Nessa abinha Que eu já desci Porque eu vou usar assim E depois eu vou usar assim E aqui, ó 3 centímetros, tá? E faz essa parte aqui arredondada Isso aqui você vai ver mais lá na frente Então se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos igual esse Curta, comenta, compartilha Se inscreve no canal Toca o sininho Para receber as notificações, ó Eu vou só tirar aqui Porque eu já tinha Até usado Um pouco da cola Display temporária Você pode dizer assim Rose, a cola Ela vai deixar cheiro Não vai deixar cheiro, tá, gente? Você pega Bem apoiadamente Aí você, ó Agita bem E, ó Uma distância Mais ou menos de 30 centímetros Não precisa também Ser muita cola É só Para o tecido Aderir Ao etaflom Centraliza bem Bonitinho aqui, ó Que vai dar tudo certo Tudo certo Gente, fica ótimo Para cobrir a comida Né? Essa ideia Foi da minha amiga Dóris Certo? Um cheiro Dóris Obrigada aí Pela dica Dica de milhões Ó Pego aqui E vou acertar Na mesa Você faz direitinho, tá? Rose, vai ficar Que cheiro O etaflom Não fica Não fica, gente Essa cola Ela é uma cola temporária Tá vendo, ó Temporária Já tá dizendo Ela sai Com o tempo O cheiro E ela desbruda também Mas aqui A gente vai fazer Uma costura Aqui no meio Só para segurar O tecido, tá? Pega E faz com O número Cinco Maior número De sua Máquina Eu só vou passar aqui Duas costurinhas Um Vai ficar lindo, gente Isso aqui Para o Natal Para você cobrir aí Seu salpicão Sua salada Não sei Vai servir Para muito Certo Para cobrir bolo Também Ó E o tecido Que eu estou usando É da loja Ave Motecí Loja Ave Motecí Entrega para qualquer Lugar do Brasil E não esquece De usar o cupom, tá? Deixa eu só Cintralizar vocês Mais para cá Vem para cá Máquina Eu acho que vai ficar legal Tá vendo? É isso, gente A gente vai se arrumando Ó Pega aqui E vou passar uma costura Pendendo O meu Etaflon No meu tecido Olha isso Gente Quem tem amigo Tem tudo, tá? Ó Minhas amigas Sempre me dão ideias E eu estou muito Sou muito grata Porque ninguém Cresce sozinho Ninguém faz nada Sozinho Olha isso Todo mundo Precisa de todo mundo Isso aqui, gente É o meu trabalho Né? É disso aqui Que eu pago As minhas cotas Então Valoriza Valoriza se você quer mais vídeos iguais a esse Curta Comenta Compartilha Ok? Eu estou aqui para ensinar para vocês Então valoriza a Titi aqui, ó Amanhã é feriado Olha como é fácil Gente Faz a limpezinha E vamos costurar, né? Aqui, ó Só estou limpando aqui, tá? Ó Limpa Olha como é que fica lindo Tecido Avimô tecido Entrega para qualquer lugar do Brasil Ó Tcharam Fez um quadrado Olha esse etafon, gente Ele é de dois milímetros, tá? Não Ah Vim se avisar também, né? Um quadrado aqui Aí agora Eu vou pegar Aquela marcaçãozinha Que a gente fez Aqui, ó Deixa eu só pegar Minha canetinha Que ela estava aqui E já não está mais Ah, ó Vou pegar aqui meu piloto E aqui Esse quadradinho É de dez por dez Você vai Riscar ele Nos quatro lados, ó Lembra que eu fiz isso aqui, né? A gente vai usar também Então vamos lá, ó Dez por dez Quarenta e cinco por quarenta e cinco, tá? O etafon e O tecido principal Rose, precisa de manta Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Se você quiser colocar a manta Fica à vontade, tá? Eu não coloquei a manta, não Mas fica bom também com a manta Aqui é redução de custo, gente Ó Fiz aqui os quadradinhos Dez por dez Não sei se está dando pra vocês verem Aí agora Essa parte aqui, ó Essa parte aqui A gente vai fazer assim, ó Deixa eu ir aqui de pertinho, ó Tá vendo? O quadradinho dez por dez Essa parte aqui você encaixa Aqui, ó Tá vendo? E vai fazer essa parte aqui arredondada No lugar Assim mesmo, ó Deixa eu fazer uma parte aqui E mostro pra vocês, ó Redonda Aqui, ó Tá vendo? Ó Faz assim e risca E faz assim e risca Nesse outro lado também, ó Vem aqui, ó Tá vendo aqui? Ó Faz assim e risca É porque aqui, gente Dá o reflexo da luz Ó E o outro lado também, ó Mas dá pra entender Tá vendo? Ó Deixa eu ver se eu risca aqui Bem forte Pra vocês verem Aí o que é que você faz? Risca, mas não corta, tá? Risca, mas não corta Ó O quadrado Calma aí Senão não dá pra ver Ó Gente, vocês estão entendendo? E aqui, ó Põe essa parte aqui E risca Tá? Risca aqui, ó Porque isso aqui a gente vai recortar Mas só vai recortar essa parte Arredondadazinha Que eu fiz aqui, ó Deixa eu só Pegar aqui Nos quatro lados, tá? Não dá pra ver, né? Mas eu vou mostrar de pertinho, tá? Calma aí Ó Aqui também Deixa eu riscar pra mostrar pra vocês, ó Ó Tá vendo? Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó Primeiro você risca aqui Faz o quadrado 10 por 10 Essa parte aqui, ó Você pega aqui, ó Cadê? Deixa eu colocar assim, ó Pra vocês verem, tá vendo? E você vai riscar Dos quatro lados Esse aqui E aqui também, ó Beleza? Deu pra entender, né? Deu pra entender, né? Deu sim ou não? Manda coração aí pra mim Sim ou não? Sim ou não, gente? Manda coração Sim ou não? Aí agora eu vou recortar aqui, ó Naquela parte que eu fiz arredondada, tá? Ó Aqui e aqui, ó Tá vendo como é que você vai fazer? Você vai fazer isso dos quatro lados, ó Aqui e aqui Tá vendo como é que vai cortar? Aqui vai ser um tampa Uma tampa pra colocar É... Em cima do bacalhau Em cima da... Do arroz Em cima do... Deixa eu ver, qual mais comida? Comenta aí, qual mais comida você faz no Natal? O salpicão O que mais? Comenta aí Eu tô dizendo o que é que eu faço Eu faço um bacalhau Eu faço um salpicão Uma verdurinha Um bolo Vocês fazem o que aí para o Natal? Comenta aí pra mim, gente Então, essa parte vai ficar assim, ó Tá vendo? Ó Vou passar uma costurinha de segurança Em toda a volta Aqui nessa bordinha Pra ficar bem bonitinha Antes de cortar Se quiser costurar Também só pra segurar o tecido No etaflom, tá, gente? Ó Tecido no etaflom E aqui também Ó E aqui E aqui, ó Ó, só tô costurando Pera aí que a Titi aqui Mostra tudo pra vocês Não escondo nada Quero que vocês façam kit E façam pra vender Certo? Olha Faz a guirlanda de coraçãozinho Um peito que eu fiz Olha como tá lindo Ó Natal é isso, né, gente? Natal é Luxo Brilho Luz Prosperidade É Celebra o nascimento de Jesus Isso é muito importante Não é O Papai Noel É o nascimento de Jesus A celebração do Natal Tá vendo aqui? Olha isso Então vamos lá A gente não pode esquecer disso O Natal é isso aí A celebração É o nascimento do nosso rei Jesus Cristo O senhor de tudo Ó Você vai pegar aqui Uma faixinha Pode ser de tecido Pode ser de viés Pode ser de qualquer coisa, tá? Eu ia colocar de tecido Mas Tecido aqui Fica bonito se eu colocar desse, né? Vamos colocar desse aqui Deixa eu ver Vou colocar desse aqui, ó Uma faixinha desse aqui Vou fazer uma faixinha desse, tá? Eu ia colocar viés Mas como eu sou dessa Gosto de desafio Porque quem faz ao vivo Tem coragem, né? Pra todo mundo Porque aqui pode dar um bocado de coisa Pode errar, pode tudo, ó Corto uma faixinha aqui Mais ou menos de Quinze centímetros Quinze por oito Eu vou dobrar aqui Vou dobrar novamente E vou fazer uma faixinha Pra fazer o puxador Olha Tcharam Tá vendo aqui? Retrocesso Porque a gente é dessa, né? A gente é a turma da gambiarra Quem é a turma da gambiarra? Aí, levanta o dedo Eu Artesã é a turma da gambiarra Não tem uma coisa, põe outra E tudo fica bonito Quando você coloca o amor Né, gente? Porque artesanato é isso Ó Corta aqui Vou achar aqui o meio, ó Acha o meio Gente Você chegou agora e não sabe o que eu tô fazendo Tô fazendo um cobre Um cobre Panela Deixa eu só pegar uma caneta aqui No meio, ó E vou colocar Esse negocinho aqui, ó Como um puxador, tá? Assim mesmo, ó Deixa eu só prender aqui Ó E aqui também, ó Bem bonitinho, tá? Gente, hoje eu desci É Eu subi e desci Fiz um bate e volta Precisei a São Paulo O bom é isso, né? Porque é pertinho Chovendo Tava chovendo muito, gente Peguei uma É Uma neblina Forte Que eu fiquei com medo Que eu nunca tinha pego antes Muita neblina, gente Fiquei com medo, viu? Ó Deixa eu ver Quando eu Eu desci, né? Subi Quando eu desci Logo à tarde Ó Peguei aqui E aqui também Agora aqui eu vou centralizar, tá? Quando terminar Finalizado Vocês vão ver Que vai ficar lindo E maravilhoso Ó Essa parte aqui Coisa Pra que essa parte Isso aqui é pra puxar Tá? Ó Se você quiser fazer maior Você faz Aí agora O que é que eu vou fazer? É térmico, tá, gente? Pra cobrir a salada Cobrir o salpicão Cobrir qualquer coisa Então ela é térmica E fica linda, ó Aí agora Eu vou pegar aqui por trás E vou costurar, ó Nessas curvinhas Que eu fiz Assim mesmo, ó Você vai unir aqui, ó Curvinha com curvinha E vai costurar Ah Deita o celular, gente Não esquece de curtir Comentar, compartilhar E seguir, meu parceiro Ave Motecidos Em todas as redes sociais Ah Deixa eu dizer outra coisa Dia 27 É meu aniversário, viu? Quem quiser mandar presente pra mim Eu vou deixar o endereço aqui embaixo Ó Pega aqui, ó E costura Dia 27 27 27 de outubro Antes do final do mês Ó Olha isso Tcharam 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 Olha Só virar Ah Deixa eu reforçar mais um pouco Porque aqui tá saltando Rose, pode dar um retrocesso Gente, pode Porque aqui tem tecido Se fosse só o etaflom Rasgava Mas só Aqui Pode dar um retrocesso Pode Certo Pra não abrir Olha isso Aí aqui Deixa eu ver se eu reforcei bem Ó Já tá se vestindo Tá vendo? Olha como fica lindo E higiênico, né? Pra você cobrir a salada Cobrir o salpicão Não sei Olha Olha isso Fica lindo Fica lindo Fica lindo ou não fica Vai fazer uma salada Bota em cima da salada Ó Térmico De alumínio Tá? Aí agora Pra finalizar Pra finalizar Aqui eu vou passar Um viés em toda a volta Eu vou passar o viés De dentro pra fora Isso pra mim é regra, tá? Sempre o viés De dentro pra fora Deixa eu fechar aqui também Que eu não rematei aqui Lembrando que esse tecido É da coleção de Natal Da loja Ave Mô Tecidos Ó Olha Olha A coleção Tem vários, gente Porque aqui eu já Já baguncei, ó Tá vendo? Olha isso Coleção da Ave Mô Tecidos Eu tô apaixonada Nesse aqui, ó Nesses dois aqui Olha como é lindo Aqui é uma estrelinha Dá pra você fazer Estrelinha Pra colocar na árvore de Natal Dá pra você fazer A caixinha Com fitinhas douradas Pra colocar na árvore de Natal Tem um monte de ideia, gente, ó E a Guilanda tá aqui Tá vendo? Dia 15 eu libero ela pra vocês Então vamos lá Aí agora, ó Tem esse Ó Eu ensinei a fazer Esse, né? Esse aqui Esse aqui, ó E agora vem o terceiro Que é esse aqui, ó Pra cobrir o salpicão Pra cobrir a salada Olha E é térmico, tá vendo? Aí agora eu vou passar Aqui o viés Em toda a volta Vamos lá Força Força Fé E desistir Jamais Não é isso? Eu vou pegar aqui, ó Vou cortar Deixa eu dar uma dica aqui do viés, ó Dica de milhões Segura essa Segura essa Cortou aqui Cortou aqui Faz uma casinha Ó E joga aqui dentro, ó Tá vendo? E começa a costurar o viés Deixa eu ir mais pra perto Peraí Acho que agora vai Ó O viés faz isso, tá? Dobra assim, ó Bica de milhões Segura aí Colocou aqui Bica de diamante Não tem pra ninguém E vou passar o viés Em toda a volta Aqui na bordinha Pra fazer Esse acabamento Faz Pra cobrir aí A sua ceia de Natal Gente Vai por mim Seu convidado Vai achar Fantástico Aqui, ó Dieta flom Vai aquecer a comidinha E vai ficar Higiênico, né? Ó E você pode fazer qualquer tamanho, tá? Esse aqui é 45 por 45 Você pode fazer comprido Você pode fazer quadrada Se joga aí Mas faz Quero ver Tô passando aqui, ó Esse etapão é ótimo De costurar, gente Vocês tem medo E faz de máquina doméstica também Ó Para finalizar Você faz o mesmo procedimento Do final Dobra o viés Faz um triângulo, né? Feito um triângulo E passa por cima Deixa eu terminar aqui Que eu mostro pra vocês, ó Vou só cortar aqui, ó Ó Tá vendo aqui? Eu não fiz esse Essa casinha Eu vou passar aqui por cima, ó E aqui Eu vou dobrar Assim, ó Na diagonal, tá? Passando por cima Ó Ó Vamos lá Tá vendo aqui? Ó Dá pra ver, né? Então eu venho aqui, ó Passo aqui Passo mais um pouquinho Sai E depois eu faço isso aqui, ó Deixa eu ver Virando pra baixo Assim, ó Deixa eu fazer aqui E mostrar pra vocês Peraí Senão assim não rola Passa E joga pra cá, ó E joga pra cá, ó Agora vai Ó Dica de milhões Meu povo maravilhoso Ó Tá vendo? Isso Passa por cima E faz também Na diagonal, ó Cadê? Olha isso Agora Tá vendo? Ó De pertinho Porque eu sou o que? Eu sou dessas Aí aqui eu vou fazer uma limpezinha Tirar todo o excesso E vou virar Esse viés Pra ficar Um acabamento perfeito Tá? Ó Rosa, é preciso tirar? Sim Porque senão Quando você virar Fica muita coisa Pra casar o viés Pego aqui, ó Deixa eu virar aqui Gente Ó E rebato meu viés Pra cima Aqui, ó Vou fazer isso agora Vamos lá Tcharam 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 Dia 27 É meu aniversário Meu gente Esquece de mim não Quero comer bolo Ó Vou rebater aqui Então, gente Na Subida da serra Uma neblina Terrível, gente Eu fiquei Bem apreensiva Porque Eu não tenho costume, né? Você não enxerga Nada 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 Ó Tô pegando aqui Tô virando E tô rebatendo Tá? Meu viés Pra fazer o acabamento Da bordinha Pego aqui Ó Ai, cadê vocês? Gente, vocês tem que se preparar, tá? Quem sai na frente e faz o que? Bebe a água limpa Eu sei que tá chegando aí Dia dos professores Amanhã é dia das crianças Mas Natal Tá batendo aí na sua porta E Natal É a festa que a gente ganha Bastante dinheiro, né? Fazendo as coisas Pra Natal Então Já mostra pra sua cliente Já faz sua encomenda Já manda ela se preparar Usa o nosso cupom Pra você ter o desconto A Vimo Tecidos Entrega pra qualquer lugar do Brasil É a maior lota de tecidos digitais Da internet Olha isso Ó Ó Olha isso Como ficou Maravilhoso Pra você colocar É Cobrir aí o seu Ó Cobrir aí o seu bacalhau Cobrir aí o seu salpicão E olha como fica lindo dentro Ó Agora arruma direitinho, né? Arruma bem bonitinho Ó Natal é tudo, gente Natal é brilho É ouro É prosperidade É felicidade É tudo de bom Reunião com a família Com os amigos Olha isso Vocês gostaram sim ou não? Ó Uma, duas, três Da loja A Vimo Tecidos Ó Agora Tira um print pra mim Que eu quero Esse print E aqui tá finalizada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curta, comenta e compartilha E não esquece de usar O cupom Maravilhinda E seguir meu parceiro A Vimo Tecidos Em todas as redes sociais Eu vou deixar aqui Um big beijo Fique em paz E a gente se vê No próximo vídeo Tchau